Como é que é pessoal? Ouvi dizer que andam em umas sabogas Vamos lá ver como é que isto corre Telefone, alicate Já me enganei na cana Não é esta Um Shimano Nashi Uma Cinetic Crafty CR-B4 Bass Game Adoro estas canas Isto vocês não podem ver Vou ter que fazer aqui um blur Questões de segurança Vou agora para um SLX-DC XT E uma caninha SLX da Shimano A amostrazinha É um gigozinho Já um bocado coçado Em mitad sardinha Está menos a cor, não é? Parece, já perdeu as bolinhas Isto é um miminho 016mm de multifilamento E um 020mm e qualquer coisa Ponteira Clipzinho rápido Para mudar rápido a amostra Passaboga Gosto de Pescar em zonas estreitas No Rio Tejo Mas elas estão por todo lado Gosto de pescar em cima do cascalho XINLIN XINLIN Por acaso costumo andar com os croques Mas os croques, as pedras metem-se lá para dentro É muito stress Olha, olha o que é que está aqui Uma enguiazinha Já KO Já está viva Não, já está KO Uma enguiazinha Já não é meixão Se fosse meixão Um quilinho vale 750€ 500€ E depois vai tudo para a Espanha E ainda mais caro fica É a loucura É redes por todo lado para apanhar isto Não tenho hipótese A questão da Proibição da pesca da enguia Também Como se o pescador lúdico Acabasse com a espécie Não é É as redes Do meixão E sempre Sempre a qualidade da água Neste caso Nível de caudais E poluição Bem, vê se não caio Está escorregadio Bem, saboga é assim Zonas estreitas Cascalho Lançar e recolher com movimentos Não muito agressivos E não muita velocidade Não deixar afundar muito Recolha linear Com movimentos de cana Zau, zau, zau Às vezes ir alterando Linear Com arranques Isto ao princípio Até a gente ganhar o ritmo E perceber onde é que elas andam E qual é o movimento que está a dar Demora um bocadinho Experimentem sempre lançar A favor da corrente Contra a corrente Ou seja Neste caso a água corre Dali para ali Lá está para ver bem Esta zona é pouco funda Portanto o peixe Afunila Afunila aqui Principalmente essa boga Que está a subir o rio Para a desova É uma passagem estreita Portanto temos mais hipóteses de captura Não se esqueçam que a saboga É uma espécie protegida A saboga no mar É essa avelha Nas águas interiores É saboga O nome científico O nome científico Vai aparecer no link Aqui abaixo Alfaxe Saltarixe Qualquer coisa assim Se calhar está completamente ao lado Mas também não sou muito Memorizar os nomes em latim Alguns Abraxe Silurus Glanis Barbos Barbos Etc Ainda não foi desta O tempo está a ficar diferente O sol está Está a querer esconder Se vêem uma frente de nuvens Como deve ser Está a chever Não estou a brincar Chever não vai chever Mas vai ficar encoberto Aliás o tempo neste momento Aqui na zona do rio Batejo Está encoberto de manhã E ao final do dia Então Nem uma Isto não é só chegar aqui Que atrapimba Olha já tive ali Uma cabeçada Os Barbos estão em plena desova Estão no cascalho A fazer o que têm a fazer Não convém Perturbá-los Pode acidentalmente ir um bar A vossa amostra Devolvo-no imediatamente Vão-te reparar que os machos Estão com Com o focinho cheio de Protuberâncias É normal Na altura da desova Parece parasitas Mas não é Eles andam ali mesmo molequinhos Deve estar ali uma gaja boa Deve estar Deve estar na cena deles O Barbos para mim é É um peixe fenomenal E é o preferido de muita gente Oh não ficou É o preferido de muita gente da malta do rio O Barbos se tivesse Dez quilos Meu Deus O malta tinha que ir para o ginásio Para tirar aquilo Da água Estive ali um toque Vou insistir no mesmo quadrante Convém ir varrendo À vossa esquerda E à vossa direita Mudar velocidades E animações Isto não tem muita ciência Mas Se não está a resultar de uma maneira Tem que resultar de outra Não é assim? É agora Este ruído que vocês estão a ouvir no carrete É o O sistema DC da Shimano Digital control Portanto os travões Os travões para não haver Enrolantes de linha no tambor É um sistema digital Vamos pesquisar Sistema DC Shimano Epá, não é barato Mas também Vale a pena Os charilhos que vocês têm Às vezes com carretos Eita Ah, não ficou Sacana Também fui bruto Agarrei na bobina É a seguir Carretos de cama baixa Assim, na boa Só um bocadinho Bem, então eu estava a dizer o quê? Epá, este foi um lançamento A padreia Sim, carretos de cama baixa Sim, ok Não há problema nenhum Baratinhos Para a malta se iniciar E perceber o esquema Estou a falar de carretos de casting Epá, carretos de casting porquê? Eu gosto de utilizar carretos de casting Porque assim que A nossa amostra está Está perto de nós É só Colar atrás Carregar no gatilho e siga Tem muito menos movimentos Que um carreto normal De spinning E se vocês pensarem Numa hora de pesca Com carreto de spinning Vocês fazem Imaginemos que saem lançamentos Epá, com um de casting Se calhar fazem 150 Portanto aumentam em 50% As hipóteses Isto falando Uma teoria manhosa, não é? Elas não estão... Não sei se é a velocidade O que é que se passa? Ok Estou já a experimentar demasiado este quadrante Vou virar para o outro lado Vou trabalhar mais contra a corrente Em direção ao sol Hum... Esta hora é boa Pôr do sol Ainda falta bastante Ainda falta bastante Para chegar à linha da Do horizonte Seja espedreira E os barbers também me doido Vocês têm que estar atentos ao que se passa Às vezes O peixe vem e empurra a amostra E vocês perdem Atenção na linha Vocês podem pensar que É pá, estou maluco O peixe se empurra a amostra É, às vezes vem e empurra A amostra É pá, deixem até Às 15 gramas no máximo 15 já é demais 5 talvez seja de menos E os intermedias é bom Se houverem, se encontrarem Mais uma porradinha E não ficou Estão manhosas pá Deve ser as pequeninas Mas tem outra cena que anda aqui Esta é a hora da passarada Eu gosto de pescar com os pés de lito d'água Até aos joelhos É pá, aqui não tem perigo nenhum Aliás o rio Teja é Tem zonas de remanso Neste caso aqui é só cascalho Há zonas de areia também E há zonas com Obstáculos, com objetos no fundo Lanhas, ervas Esta zona como é muito de cascalho E o rio ganha aqui muita velocidade Aqui não há grandes armadilhas Quando o rio está calmo, não é? Se vocês vierem com os putos Tem aqui estes remansozinhos Será que é agora que ela fica? Ah pá, finalmente Estava mesmo aqui ao pé Sancana Libertou-se Ainda bem Menos trabalho Thank you Next A saboga tem esta característica Que é muito... Olha o outro Isto Vem em lotes Espetáculo Também se libertou Elas estão aí, já estão em grupo Já estão mais aglomeradas Isto quando dá, às vezes é assim de rajada Duas ou três ou quatro Depois para Depois continua Tem aqui insistir Foi lá outra A primeira foi mesmo aqui ao pé Nem a dez metros qualquer Nem a cinco Não se esqueçam que a espécie protegida É uma coisa muito importante Esta saboga é muito frágil Quanto mais cedo a libertarem Mais hipótese ela tem de sobrevivência É pá, se entrarem naquela levada para a margem E tal E pescar um objeto Uma ferramenta Para libertar Assim que vocês a ponham na água Tiram logo a conclusão Vocês têm para aí Provavelmente trinta segundos para libertar Este peixe, se calhar menos Porque é mesmo muito, muito sensível É pá, e aqui dentro da água Com os velhos Com água até aos velhos É um grande filme, vocês já vão ver Continua a reforçar Grupo Unidos pelo Tejo Dia 21 de Maio Domingo Último dia da ascensão Aqui na zona Integrado nas festas da Chamusca Da ascensão É pá, vão à página Grupo Unidos pelo Tejo Não se atrasem A fazer as inscrições Porque de repente Ficam de fora Já há muita gente Interessada para vir de barco De barco, de caiaque Pato Vai haver aí uma canoa E um ski Faz choveu Não há problema nenhum Desde que esteja motor elétrico Motor de explosão Nada Mas não se atrasem Isto de repente O tempo está ótimo O rio O caudal É pá, não está muito mal Pelo menos aqui em baixo Porque aqui é alimentado Por Castelo do Bode Sei que lá para cima Está a levar mais porradinha Aliás o Arlindo Se vocês consultarem A página do Arlindo Ele tem feito essas reportagens É pá, aqui está Não está muito mal Estou a olhar ali para a risca Ali naquele banco de areia Onde ele costuma andar Está aí com menos É pá, um metro Talvez Um metro e pouco É o que é agora Ui, não era nada disto Vamos continuar a pescar Isto de trazer o telefone para aqui É manhoso Mas tem que ser Tem que estar sempre contactável Tem que arranjar um bluetooth De longo alcance Para pôr num orilhómetro É pá, mas depois é muita coisa Parece um robocop Ah, estava a dizer Não se atrazem nas inscrições Acompanhantes só para comer E está com a malta Todos juntos É pá, é 10 paus por cabeça Quem quiser pescar e entrar no No convívio No mini torneio Ou na classificação Para ser um bocadinho mais competitivo É a 15€ O que é que está incluído? Porco no espeto Bebidas Nada Não é para estar ali a beber Até cair Não vamos entrar em exageros Mas haverá o suficiente Para, olha Para estarmos todos com os seladinhos E fazermos um convívio E uma tarde à maneira Um dia inteiro Começa de manhã cedo Até à tarde Até ao final da tarde Venham à malta De todo tipo de pesca A malta do fundo Da boia Do feeder Das amostras Dos predadores Dos ciprinídeos E pá, está lá toda a gente Vai estar lá muita gente Com vários tipos de modalidades Pessoas que tenham curiosidade Em pescar com amostras Metam conversa Façam perguntas Não sejam tímidos Isto não é nenhum brochedo Nenhuma bruxaria É também eficaz Buscar com amostras É pá, eu 99% pesco amostras A única vez que uso isto é Às vezes nos chilures Sim, obviamente E aos barbes Na altura em que se pode buscar Aos barbes com a minhoca da terra Aqui no rio Não me dedico à fatassa Nem a nada Nem à carpa Não tenho nada contra Mas gosto mais desta onda É chegar e siga É só carregar no gatilho e disparar Tenho um amigo meu que dizia Dizia porque entretanto Já fosse eu coitado Meu amigo João António Foi a primeira vez Que alguém me disse isso Deus o tenho E que descansa em paz Meu querido amigo Dizia assim É pá, tu não és pescador O que tu fazes é caçar Tu caças o peixe Andas aí A persegui-los A estudá-los É a pesca com amostra Um bocado isso Esta é boa É pá, tenho o Draco Um bocado aberto A carinha convém ser sensível Convém ter uma curvatura Não muito dura Este peixe muda de direção De repente E salta Não é muito grande não É uma jeituzinha Cançá-la um bocadinho Porque Estou dentro de água E quer ver se eu liberto Com algum jeito Não convém cansá-la até mesmo ao limite É pá, assim que vem Que ela está a querer desistir Tentam segurar o peixe É uma canucha Estamos com vitamina Muito bem Olha, olha, olha Agora é que decidiu puxar Anda cá O pai não te faz mal Anda cá o pai Enfarelhou-se todo Ainda te enfarelhaste mais Acá Foi à lombeira E a caravou O anzal de uma maneira Sacana Ai, que sacana Ok, ok Está bem, está bem Estou com falta de jeito Mas escravaste isto Mesmo no osso Ok, já vi Ok, já vi É mesmo muito frágil Olha, está ali já aflita Não sei se esta se vai safar Já está Já estava de barriga para o ar Este peixe é tramado Pá Quanto tempo demorei Não se pode apertar muito Nem nada É mesmo muito sensível Eu até vos queria mostrar cores Como é que é o peixe Mas isto não dá tempo para nada Isto é um corre-corre É um grande stress Outra Portanto, vocês estão a ver que isto é Insistir E esperar que elas passem Elas estão a subir o rio E para a sua desolva Está quieto Ih, esta vem cravada em dois anzóis Jesus Não me vou lixar Esta estava Também estava com vitamina O peixe vem Vem agora do mar As águas aqueceram Devem estar aí acima dos Sei lá Perto dos 18 graus Talvez Ou um bocadito acima E o peixe sobe Às vezes à mistura pode vir um rebaleco Também andam para aí Mas em muito menor quantidade E é um peixe incrível A saboga sobe Para lá da Brantos E atravessa montes de obstáculos Para aí fora E... E leva com caudais Irregulares Mas todos os anos têm vindo Adoro isto Também gosto muito de pescar no mar Mas o rio É outra calma Está um final de tarde Que vai ficar De repente vai ficar escuro O sol já está ali Resves A questão do convívio Não esperem... Não é não esperem O termo não é esse É um convívio Não é uma competição Pura e dura Cheia de cenas E requisitos Epá... Vamos conviver Sacana Vamos conviver Vamos conversar Vamos... Não vamos entrar na cegueira Da taça Epá... Eu... Eu não tenho nada contra a competição Acho muito bem Que se faça a competição A competição eleva Seja em desporto Pou Eleva ao desporto Melhora E... Encontram-se novas vias na competição Em qualquer desporto Não é? Mas ali Naquele dia No dia 21 É para a malta conviver É para estar ali A ver quem é O maior da cantadeira A pesca não tem que ser O maior da cantadeira Ou o mais conhecido Lá do bairro A pesca pode ser Uma cena tranquila Em solitário Ou com um grupo Ou em família Epá... esta vem ferrada Por fora É o que se chama Roubar o peixe E a canina Epá... não te abandes muito Está cegada Está quieta São fingidas Também Mas isto de morta Não me fazes mal Nem me bates Nem deixes cá para mim Gastronomia Saboga é bom Fritinha Cortada muito fininha Porque tem muita espinha Tem que ser bem frita Para ficar crocante No limite Olha o outro Esta hora É aquela cena As androinhas voam junto à água Um peixe Na ponta da linha Um Cormorante Passa lá ao fundo Epá... esta está Está a fazer 360º Tem umas cores lindíssimas A saboga Às vezes até vocês Podem cair no erro É um rebalo não É uma saboga Às vezes À primeira vista Parece um rebalo Quando elas se põem numa certa posição Dois anzóis cravados No beicinho Ok ok E pronto Gostaram deste curso intensivo de pescar saboga? Não sejam brutos com a informação Que apanham na net Não sejam golosos No sentido No sentido de Vou apanhar as sabogas todas só para mim Em águas interiores é protegida No mar também Aliás os únicos que podem pescar as sabogas As sabogas são os pescadores profissionais Aqui águas interiores À rede O pescador lúdico não tem direito a nada Nesse aspecto Não pode trazer nem uma Nem duas Nada Zero Tem havido alguma Contestação nesse sentido Eu também não acho que Não faz mal nenhum Um gajo levar 3 ou 4 peixes para comerem em família Mas o que está a acontecer neste momento na pesca um pouco por todo o lado É que É pá, está a haver muita ganância Toda a gente está a perceber isso Cada vez é mais É um tema cada vez que surge na mesa Com mais regularidade É pá, mal tem que andar a safar-se com a pesca, não é? Está a entrar numa onda muito amanhosa É pá, pois os estudos aparecem Os defesos vêm As restrições vêm E ninguém tem argumentos para nada Porque realmente é pá, então Basta vocês irem uma Uma qualquer zona de pesca Seja de barco, seja de costa Tirem as vossas exilações É pá, querem viver da pesca? Vão para a profissional Ou o estado que arranja aí um esquema diferente Sei lá Andam a encher-se pá, aí Pestão as maiores lá do bairro, não é? Pá, não façam isso Vocês querem pescar de forma lúdica Ou de forma desportiva Ou de forma pessoal, tranquila Vivam a pesca dessa forma Não comecem a fazer contas ao quilo Vocês no dia que fizerem isso estão lixados Nunca mais são pescadores Tranquilos Acabou-se Podem dizer que gostam muito da pesca e não sei o quê E amam a pesca Mas já não são pescadores Já são outra cena Pescadores, desportivos Ou lúdicos Pá, já estão noutra Noutro patamar Quanto tens para pagar e não sei o quê A vida está difícil Eu sei Mas Pensem nisso Não digo que vocês entraram naquele filme da Da arca cheia para levar ao Sei lá onde é que vocês levam isso Nem quero saber Acabou Tem algum mal? Se calhar Depende da dimensão Às vezes há aí malta que é agarrada Com aparelhos E redes Gigantescas Maiores que os profissionais Isso é o quê? É trabalho? Trabalhavam para o profissional Tirem as licenças E façam as coisas de acordo com o jogo Com as regras do jogo Ao andarem aí Na manguezice Querem o quê? As redes sociais Pá Então Tem sido uma coisa Eu vejo cada assassinato Que até fico maluco E E são os maiores lá da rua deles E a grande abisca Andava ali agora Olha, pesca é isto Querem ouvir? Olha, ouçam lá Ó Ouviram? Eu estou para aqui farto de falar, não é? Pronto, vou encerrar este capítulo Curso intensivo de pesca à saboga Não é pesca intensiva à saboga Não é pesca intensiva à saboga É curso intensivo de pesca à saboga Lembrem-se que este peixinho viaja Entra rio adentro Centenas Sim Cento e tal quilómetros até Abrantes Não é? Cento e vinte Ou o que é? Ou mais? Já não sei Rio acima E vem do mar A enguia O rebalo A lampreia Este ano não houve Olha a outra Este ano não houve lampreia Ainda não sabe bem porquê Qualidade da água Ponto número 1 Ou Baixos caudais Ponto número 2 Muito provavelmente um novo fator Os baixos caudais Não permitem a desova Elas não sobem Não sobem não desovam Não desovam não há Esta está danada Está zangada comigo Calma calma Eu tiro-te já Engulisto-te muito Engulisto-te a amostra toda Estava-te com fome Ah pessoa dolosa Calpa aí E pronto vamos terminar aqui esta Esta session Esta sessão Convido-vos mais uma vez 21 de maio Grupo Unidos pelo Tejo Convívio Vão à página do Facebook Grupo Unidos pelo Tejo Façam perguntas Se tiverem dúvidas Inscrevam-se Quanto está que tem a malta por Por Messenger Se quiserem Temos o e-mail Temos Messenger Whatsapp Há tudo Não se atrasem Falta menos de um mês Passa num estante E vamos curtir aí um bocadinho A zona é simpática Tem montes de espaço Vocês vão gostar Por falar em zona simpática Vamos calhar iniciar Conversações Ou Chamar a atenção para Melhorar os pesqueiros ali na zona Os acessos O lixo Vamos falar com o poder local Mostrar os números Que são diferentes Depois da proibição Houve muita adesão Todos os dias Vai gente ao Rio Tejo Piscar Nos feriados E nos fins de semana Está cheio de malta E acha-se bem E o Tejo Tem montes Sítios para descobrirem Não se Não se juntem muito Espalhem-se O Tejo começa em Lisboa E vai até Espanha Mais para lá ainda Mas há aí cantinhos maravilhosos Para explorem o interior Ribatejano E não só Mais para dentro A zona de Castelo Branco Abrantes Abrantes Castelo Branco É má referência Má referência no sentido É um bocado longe Do Tejo Mas o Abrantes Eu queria dizer Abrantes Enganei-me Peço desculpa Elas vão às cabeçadas Sente-se tão bem Isto tem montes de cantinhos Tem praias fluviais Tem barragens Tem Restauração Alojamentos locais Maravilhosos Pesquisem Não andem só À espera do feriado E das férias Pirem a correr para o Algarve O Algarve não é tudo Algarve em certas zonas Já não é Algarve Aquilo já é Uma rua de pubs ingleses Não estraguem nada Não detem lixo Se virem lixo Recolham lixo Eu faço constantemente E divirtam-se Estão a ver? Conjuntozinho de casting Um SLX da Shimano Neste caso Uma amostrazinha Esta tem 10 gramas Salvo erro Esta é 10 gramas Um baixozinho ligado a multifilamento Um clipezinho de troca rápida Fiz o quê? 3 ou 4 ou 5 peixes E é isto Vou-vos deixar com o silêncio Do campo Curtam lá Este som É fixe 44 minutos de vídeo Está bom ou não está? Então vá Até uma próxima Pessoal 21 de Maio Grupo Unidos Poletejo Convívio Pinhei Grande Chamusca Na margem oposta é Goulgan Ao pé da ponte Júlio Júlio e Isidro dos Reis Não Ponte Isidro dos Reis Chamusca Pinhei Grande Qualquer coisa Mensagem Qualquer coisa Digam Tchau e um queijo Tchau pessoal